Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje vamos continuar o projeto 67, tá aí o Nego Bala aqui hoje, que a gente tem que fazer muita adaptação aqui, agora é a parte de pré-montagem, mano, já tá tudo pronto, vira brequim com 70 de curso, vocês viram aí passo a passo fazendo vira brequim, câmbio, o Nego vai desembalar aqui, vamos pôr, vamos pôr altura, cortar copo, mano, tudo, agora a gente vai fazer a pré-montagem de tudo esse motor aqui, bora pro vídeo. Tá aqui o vira brequim, mano, mostra aí como que ficou o vira brequim, rapaziada, olha aqui, ficou meio feiozão aqui porque a gente soldou ainda, até não tá aquelas coisas assim, que esse aqui é o primeiro vira brequim cursado que a gente fez, ainda a gente vai ver se vai precisar desbastar aqui um pouco da solda, mas, é, eu creio que não tá muito assim estufado, mas, mano, 70 de curso, vira alinhado, agora o passo é balancear, mas, primeiramente, a gente tem que preparar tudo, a altura, ver o que vai ficar aqui, então, Nego Bala, vamos começar a fazer uma pré-montagem, põe o vira brequim pra galera ver, bota o vira brequim aqui, ó, lembrando, pessoal, que a gente já fez o trampo no câmbio, certo, deixa eu ligar o frechômetro aqui pra vocês verem certinho, olha aqui, rapaziada, ó, já fez o trampinho no câmbio, pra quem não acompanhou, tem o passo a passo todo esse projeto, e vocês tão vendo essa carcaça furada aqui, ó, então, isso daqui já é pra, mas a gente também fez um reforço aqui, ó, colocou dois respiros, ó, tem um nessa carcaça, e tem um na outra carcaça ali, mano. Lembrando que o furo aqui é só na carcaça que vai do lado da embreagem, né, então não precisa fazer do outro lado, porque o outro lado é grande. Mas essas loucuras ninguém faz, ninguém, é só nós, os caras tem medo. Olha, ó, é aliviar peso, e, mano, será que aguenta isso aqui, então? Vamos saber, tá testando, é o primeiro que nós fizemos? Nunca fizemos isso. Mentira, e olha aqui, rapaziada, olha a biela passando ali, ó. Nossa. Será que vai ter que fazer um trampinho no vinho, né, Henrique? Passa aí, neguinho, filé? Passa aí, mano, tranquilo, hein. Consegue ver daí, será? Lá embaixo, lá embaixo na biela lá. Lá embaixo, lá embaixo? Ah, problema lá embaixo, né? E aí, neguinho, tá passando perto? O que você acha? Ah, tá longe, né? Tá longe? Tá longe, mas o problema é que na hora que a biela descer pra cá, né? Tá, isso daí a gente resolve depois também, se for o caso, mas tá passando. Mostra o virabrequim aí, rodando no motor, pra ver se tá alinhado mesmo. Vamos ver, o alinhadeiro desse virabrequim aqui, vai, o alinhamento. Ah, opa, achamos um problema. O problema, esquecemos de tornear as carcaças, mas beleza. Então, isso aqui dá pra não vai interferir de nós fazer a pré-montagem aqui. Olha, quase passa, né? É esse aqui mesmo, ó. Vai ter que tirar um pouquinho aqui dos... Na verdade, passa, mas a gente vai tirar. Mas dá pra gente trabalhar aqui, fazer a pré-montagem. Então, neguinho, põe o pistão aí. E, aqui o pistão tá aqui, ó. Pistão, 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 isso aí. Rapaziada, já que eu mostrei aqui um negócio, eu vou mostrar pra vocês. Olha o que eu comprei na loja do mecânico, mano. Não, só, só. Olha aqui, rapaziada, ó. Como que abre esse trem aqui, né? Aqui, ó, aqui, aqui. Aqui, mano, vai vendo que bagulho louco, mano. Olha isso daqui aqui. Eu, mano, nunca tinha visto isso, cara. Isso daqui, rapaziada, ó. É uma chave... Como que é o nome dessa chave aqui, neguinho? Vem aqui, ó. É uma chave... É... Não, olha, é pneumática. Mas como que é esse sistema aqui, ó? Essa chave aqui, chave de catraca, não é o nome? Isso daqui é uma chave de catraca. Só que, em vez de você pegar, colocar o pito aqui e ficar... Mano, o bagulho é pneumático, mano. Você coloca o bagulho aqui, ó. É os dois. Você funciona como catraca na mão, manual. Ou se você tiver o ar, ó. Você coloca aqui, ó. Coloca o espigãozinho aqui. Mano, olha que coisa da hora, velho. Top. Inverte. E você pegar o parafuso e tá apertado, você não consegue soltar na mão. Vai ter que fazer alavanca? Mano, pneumática. Já era. Então, rapaziada, eu já comprei a minha na loja do mecânico. Você também quer garantir a sua, ó. Marca Forte G. Própria marca da loja do mecânico. Tá, rapaziada? Então, você usando o cupom de desconto AutoGiro01, AutoGiro02, AutoGiro03. Vai estar passando aqui, ó. AutoGiro04. Esses quatro cupons de desconto, você vai ter um super desconto nas suas compras. É bastante desconto, né? E outra coisa. Inclusive, tem um colega meu de uma outra oficina, ele perguntou pra mim no WhatsApp qual que eram os cupons de desconto. Ele gostou, hein? Entendi. Gostou, mano. Pô, tem um monte de cara de oficina ligando pra mim, mano, pedindo um cupom de desconto. A senhora comprando máquina de pneu, comprando compreensor. Então, rapaziada, não perca a oportunidade. Vai lá correndo na loja do mecânico e você vai ter quatro cupons AutoGiro Motors disponível pra uma conta por CPF. Então, resumindo. Você quer comprar um alicate hoje, você usa o cupom desconto. Amanhã você usa o segundo cupom, outro dia você usa o segundo cupom. Então, dá pra você fazer quatro compras no mesmo CPF. Isso, eu também. Certo, rapaziada? Então, isso daqui mesmo eu não fui nada bobo. Eu já fui lá, coloquei o meu cupom de desconto. E eu, mano, já ganhei o desconto. Não sou bom nada bobo. No seu próprio desconto. É, no meu próprio desconto. Então, é isso aí. Então, loja do mecânico, Instagram deles vai estar passando aqui. Vai lá no site e aproveita, mano. Aproveita antes que esses cupons esgotem. Se acabar já é. Certo? Acabou, já não adianta mais chorar. Então, vamos aqui no foco que é esse motorzão aqui, ó. É, só tirar um pouquinho aqui. É, depois a gente vai tirar aqui, porque é igual eu falei. Isso aqui é uma pré-montagem. A gente vai ver tudo o que tem de adaptação. A gente já adiantou algumas adaptações, como tornear ali o câmbio. Já tornear o virabrequim pra passar o pistão e biela. Caso ninguém vai mostrar aqui, ó. O copo ainda tá grande, tá original. A gente vai até tirar do copo ainda. Nem sabe que flange que vai usar, né, gente? Não, nem sabe que flange que vai usar aqui, a gente. Tem uma flange já no jeito aqui, até aqui, ó. Vou pegar pra vocês verem aqui, ó. Quase ficou aqui. Ó. A gente já até tem uma flange aqui já no jeito, ó. É o cilindro cortado, tá? Já até tem se precisar usar, mas senão a gente faz outro. Quase chegou aqui em cima. Não tem nada, ó. Caramba, eu assustei, mano. Foi louco, vou usar três dedos de flange? Tá aqui, então tá aí. Já vamos já, então. Primeiro passo é cortar aqui o copo, fazer o pistão chegar em cima. Medir que flange que nós vamos usar, certo? O nego bala já cortou aqui o copo, ó. Vai fazer a pré-montagem pra vocês verem agora como vai ficar. Lembrando, gaguega. Ô, gaguega. Copinho cortado. Não precisa tirar a saia aqui, porque a saia não tava pegando no virabrequinho ou na carcaça. Então é só tirar... Só com os cantinhos ali mesmo. Ó o tiramento lateral aqui, o tirador. Certo. E outra coisa também, não sei se vocês lembram. Tava pegando aqui, ó. Na carcaça. Já limpou aí, ó, rapaziada. Então... É isso mesmo. Tava pegando aqui, então o nego bala já... Mano, esse aqui é o verdadeiro piratão mesmo. É, então o nego tá pegando mais. Vamos colocar aqui pra ver se é agora. Tá. As flangem... Eita, mieiro, mieiro de flanches aí. É um lanche, um lanche, um... Vé, que tá quase um x-salada, viu? Porque tem alface. Quantos flanges tem aí? Alface, duas flanges. E dois alfaces? A medida é que... Se tivesse uma flange aqui de... Cinco milímetros, salvava nós. É, mas não... Pior que não tem. Aí não tem. Eu diria que essa daqui também, acho que é de oito, sete, sei lá. Não sei, é de... De um monte. Setenta e dez daqui. Só tem de quatro ali, mas não tem... Só tem do quê? Só tem de quatro. Brincadeira bispo. Brincadeira gostosa, né? Ó, vamo lá. É, rapaziada. Vou pegar pra montagem aqui. Passar pra cá, vou passar a frente. Coloquei... Será que tem sorte? Ah, alguma coisa tá errada aqui, mano. Hã? Alguma coisa tá errada aqui. Eu acho, eu sei que tá errado. Tá de ponta cabeça. Parece que é burro. É porque a carcaça tá soldada aqui, refeito, mano. Aí você perde... A carcaça sordou, né, mano? Aí você perde as estribeiras. Ele tá muito brilhoso. Muito brilhoso. Vamo lá, gente. Será que vai dar bom? Vamos ver se agora vai dar tudo certo e nada resolvido. Vamos ver se vai precisar mexer mais alguma coisa. Aí como ficou as flores, então, ó. E a altura do trem? Rapaz, é isso mesmo. A pistão passando pra cima, né? Tá passando pra cima, porém a beirada aqui tá um pouco pra baixo. Pra não pegar o cabeçomote. É, só o cabeçomote que vai entrar certinho ali. Não, 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 não. Não, não, misericórdia. O que você acha? Tá bom, a motinha, esse aqui é mó de dia a dia, né? Será que vai passar, Rick? Não é pra correr, é pra dia a dia. Vamos ver? Ó. Rapaz. Parece que tá pegando em algum lugar aqui. Então. Vai ter que dar mais uns... Fazer uns trancos aqui no pistão. Ó, mostra aqui pro pessoal aqui, ó. Vai ter, ó, rapaziada, vai ter que tirar aqui ainda. O biquinho do... O biquinho. E o biquinho da saia de um lado. Porque o nosso 190 é assim, neguinho, você viu? É. O nosso 190 ali é tirado um pouco. Vai com a admissão. É, com a admissão, que é onde pega aqui. Então, o nego bala vai preparar aqui essa, esse, esse pistão pra não pegar. Então, e a biela pegando a camisa, pega? Ou não? Não, a biela não. Só a biela pra nós ver aí. Faz a biela passar dentro do copo aí. Passa longe. Faz, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó. É, melhor dar uma tirada, né? Tá bem próximo. Aqui tá suave. Ó, vou dar uma tirada aqui na saia, bem aqui no meio. Já faz, já marca uma caneta, dá uma caneta pra marcar aí já? Vou tirar na saia aqui mesmo. Do outro lado passa longe. E o pistão saindo pra fora, vamos ver o tanto que o pistão sai. Ah, não, tá tranquilo, ó, o pistão, né? Aqui tá aparecendo um pouco mais, porque eu tirei, né? Pra não bater na carcaça. Não, mas ele sai o biquinho da saia aqui, mas tá filé ainda, rapaziada, tá? Tudo tranquilo lá. Agora já vi uns caras montar assim, ó. Ah, não, aí não dá, né? Aí dá ruim. Rapaz, né? Foi esse motor aqui? Foi esse motor aqui mesmo. Os caras montaram assim. Quebrou? Mas enfim. Bom, aqui foi o máximo que deu pra deixar, mano. Por causa do boi. Então isso aí, mete o pau aí agora e a gente avorda. Aí o Gopala tirou daquelas quinhinhas que tava pegando, ó. Olha já, ela. Tirei da saia aqui. Tirou da saia também, ó. Tirei os biquinhos aqui também, que tava, ó. E aqui também é onde vai passar a biela. Mostra pra ela passar a biela aí, ó. Ó. Já era, ela tirou. Agora passa com folga. Certo, né? Então, próximo passo agora é fazer o balanceamento do virabrequim. Tá até já aqui as coisas, ó. Eu já até anotei aqui o peso do pistão depois que ele tirou ali. Acabei de notar aqui, ó. Então a gente já tem o peso do pistão, que é 184 gramas. Agora a gente vai pesar a biela. Achar a massa aqui do virabrequim. E fazer os cálculos pra poder tirar do virabrequim ali e fazer o balanceamento. Então não vou mostrar isso aí porque é um vídeo demorado. Eu já mostrei em vários vídeos esse processo aí, certo? A gente já vai voltar já pra fazer uma pré-montagem. E na verdade é pra fechar essa carcaça já, né? É. Daqui do virabrequim a gente vai fechar essa carcaça já. Tudo pronto, tudo sinalizado. Deixa eu ligar o flash pra vocês verem, ó. Virabrequim já balanceado. Olha aqui como ficou o virabrequim balanceado. Certo? Eu já balanceei, já coloquei no lugar. Já fiz a parte do balanceiro aqui também. Já fiz o balanceiro passar por dentro do virabrequim. Isso aqui é um virabrequim de fã 2009, né? Então vocês sabem que o balanceiro não passa, né, mano? Já tirei das costas do balanceiro aqui pra também não pegar a biela nas costas aqui, ó. Certo? Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas passa perto, mas não pega, certo? Então já fiz esses trampos aqui já. A quarta já tá tirada aqui já também, ó. Pra biela não pegar nela aqui. Tudo certinho, tudo pronto. É só montar agora o motor. Na verdade, só fechar as carcaças. As carcaças aqui é aquelas que tinha quebrado. Pra quem comprou esse projeto aí do começo viu que tinha quebrado e a gente recuperou as carcaças. A outra carcaça já tá ali no jeito. Então, mano, vamos passar cola e vamos fechar esse motor aqui. Fechou? Acabei de fechar as carcaças, tudo bonitinho, ó. O zoneiro já no lugar, já bonitinho. Ó. Carcaça toda recuperada, planeada. Já tá aberto aqui já pra se caso ele quiser usar tipo um 80 milímetros. Então não precisa mais desmontar o motor inteiro pra fazer os binários, né? Aí, ó. Filé do boi. Agora vamos montar aqui a parte de cima, rapaziada. Vou colocar já o pistão no cilindro, tá vendo aqui, ó. Coloquei o pistãozinho no cilindro já, no filé. Já coloquei as flanjas, ó. É um X tudo aqui de flanjas. E vamos montar o cilindro agora no lugar. Olha como que ficou a altura, ó. Tá aqui o cilindro montado já, ó. X tudo de flanja, ó. Tá usando aqui uma flanja de... É quatro, amiga, essa flanja aqui? Uma de três e uma de dois, ó. E três juntas. Três juntinhas aí. Mas não é junte original, não. É palarela mesmo. Palarela. Que não usa junta original, não. Só junta palarela. Pode ver que essa parte aqui que tá sobrando aqui, ó. Essa parte aqui o Cauê, ele encheu de solda, tá vendo? Então ele tipo, ele já meio que alongou essa carcaça aqui. E pra se caso usar um pistão grande, as carcaças já tá prontas. Já pra receber um pistão 80 aqui, ó. Pode ver lá aqui. Tá tudo já bem reforçado, tá vendo? Reforçado lá. Já tá reforçado aqui, ó. Pode ver que tem motor sobrando aqui, mano. Olha aqui o tanto que sobra desse lado. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó. Então tem motor sobrando aqui pra montar um 84mm, se quiser. Então daqui é a altura que ficou o pistão, ó. Então o pistão já tudo pronto. Já vira balanceado, tudo bonitinho. Certo, ó. Quando a gente vai apertar aqui, vai subir um pouco mais o pistão. Mas pode ver que ele passa pra cima aqui, ó. Cê tá doido, rapaziada. Rapaziada, ó. Acabei de passar cola no motor, ó. Já tá secando a cola. Tá calor aqui, então. Olha aqui. E no cabeçote, eu também já passei cola, mano. Olha aqui. Certo? Já coloquei a vela aqui pra ver a altura, ó. Olha lá o tanto de calça que eu vou ter que usar. Então já sei já o tanto de calça que eu vou ter que usar. Certo, ó. Cabeçote. Filé. Então aqui já era, mano. Aqui eu já vou... Já vou fechar aqui, apertar. E mostro pra vocês como que vai ficar. Então, mais um motorzinho finalizado aí, ó. Motorzinho 67 piratão. Certo? Motor fechado. Agora só falta fazer o comando. Vou lá fazer um, Ricardo. Você vai fazer o comando? Vou. Certeza? Vou. Mentira, eu já fiz, já. Você não gosta que faz isso, né? Por quê? Eu vou fazer. Então, depende. Posso ou não posso? Não. Hã? Não, não faz não. Deixa eu mostrar aqui de longe, de longe. Comando camaleão. Olha que massa sorda aqui no comando aqui. Não, é porque... Hã? Não, não pode mostrar não. Rapaziada, ó. O nego fez um comando na sorda aqui, viu? Cê tá doido. Ó. Comando de enfeite sordado, doido. Tá quente. Aí, ó. E, Aninho, o que você acha desse motor? Sabe que vai ficar bem parecido com o nosso 190 piratão? É pra ficar. Se ele investir um pouquinho, né? É mesmo? O dono da moto, no caso. Falta um quebrador, no caso, né? Colocar um quebrador, colocar um CDI. É, rapaziada. Olha aqui como ficou. Aqui vai andar, tipo, tudo ali viadinho? Ah, acho que não. É um monte de dia a dia, né, mano? A gente vai andar com o volante original. A gente dá um talentinho no volante dele, sabe? Aquele metade, meia a meia. Meia a meia? Ah, como que é o volante dele? Cadê? O volante dele deve estar lá em cima lá. Deve ser um volante original, mano. Eu creio. Tá aqui, tá aqui. Ah, dá para tirar essa placa de trás. Tá aí, tá aí. Traz aí pra nós ver. O que dá pra nós fazer de trampa no volante dele? Porque o nosso vai arrancar tudo. Imã, tudo. Tá ligado? Tudo. Ah, daí a gente arranca essa placa aí, Paulo. Só vim aqui, ó. Tornear aqui, ó. Arrancar a placa. Só que aí, tipo assim, o nosso comando é torneia a placa. Deixa aqui, tipo assim, torneia ela até aqui. E torneia tudo, né? Aham. Aqui, tudo. Aí aqui, no caso aqui, eu vou tornear só essa camada aqui. A placa vai vir até aqui fora. Porém, ela vai ficar aliviada só essa parte aqui, tá vendo? É isso aí. Tirar esse peso aqui. Já vai ajudar bastante. E eu vou fazer também aquela embreagem preparada na moto dele, mano. Entendeu? Aquela embreagem top filé. Então, a gente falta ainda pôr... É, a parte da embreagem, ó. Hã? A embreagem no site tem pra vender essas embreagens. Então, a embreagem em si tem pra vender, mas a campana aliviada a gente vai ter futuramente pra venda. Vai. Ainda não tem, mas vai ter lançamento, hein? É mesmo? É, lançamento de campana aliviada. Campana Race, na verdade, né, mano? Race full. Campana Race. Mano, e olha aqui essa carcaça parecendo um queijo, ó. É furo pra todo lado. Então... Tinha um rato aqui dentro. Tinha um rato aí dentro e... Tinha um rato aí dentro e comeu. Então, a moto ficou assim, rapaziada. Ó, usou. É uma flange de três e uma flange de dois. Isso, né, Neguinho? Isso, exatamente. Três juntas de papel. Certo? Então, estamos aqui com o duto de escape e válvulas originais, tá? Duto de admissão, também válvula originais. Tudo bonitinho, filé do boi. O comando aqui, a gente já vai pôr o comando ali que o Negubala fez ali, certo? E, mano, então é isso aí. Próximo vídeo a gente já vai jogar no motor. Já vai jogar no motor não, vai jogar no quadro, né? Vai jogar o motor no quadro e funcionar. Igual... Hã? Vai ligar aqui, porque a moto não tá aqui, né? Não, o cara vai trazer, ele vai trazer a moto. Vai? Vai trazer a moto. O Negubala já colocou o comando aqui. A gente vai fechar a tampa de válvula, vai colocar as tampas aqui, esperar o menino trazer a moto e jogar na moto pra nós. Será que é reduzido? Será que é reduzido? Misericórdia. Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau! Falou!